Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, ignora os latidos aí, tá bom? Porque eu tô passando um tempo aqui no cinto, na casa do namorado E aí hoje eu vou lavar roupa e eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá certo? Vocês gostam de ver essas coisas, de faixinha e tudo mais E aí eu tô trazendo pra vocês por enquanto que eu tô aqui, certo? Então antes de começar esse vídeo eu vou deixando o like, se inscrevendo por aqui se você é novo, ativa o sininho Me acompanha no Instagram, tá certo? E compartilha com seus amigos também E é isso gente, vamos deixar de enrolar só e bora começar porque tem muita roupa Muita roupa pra lavar aqui, tem muito só de cama, a cortina da pia Enfim, entre outras coisas, tá bom? E roupa também Tem muita, muita, muita Então bora continuar aqui porque tem muita coisa a gente Pra começar gente, eu vou lavar nesse tanquinho aqui, ó Já botou água e tal Esse tanquinho é bem assim, velhinho, né? Mas ele dá pra lavar, né? Melhor do que lavar na mão Então tem um tanquinho aqui, ó, já com água Eu nem sei se vai dar essa água, mas enfim, tem um balde d'água aqui Aí aqui tem um cesto de roupa, olha o tanto Essa sacola de roupa também E aqui também na mesa tem essa cortina aqui, ó, de pia Pra lavar também, ó, tá suja Tem lençol, é, lençol de cama também, toalha Ali, ó, né? Enfim, não era bagunça, gente Que eu tô aqui focando em lavar roupa Meu Deus, eu tô pra lavar louça Mas enfim, bora dar continuidade porque tem muita coisa E tem roupa pra separar E enfim, é isso I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain And if you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal